Bata nesse mundo, não podem te parar O que acontece aqui? Batalha da linear Agora a noite pra linda, o DJ é seu E aí, Geraça 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 Eu corto a brisa, quando Breno Zima se agiliza Até porque eu mato no trap, eu no drill Porque hoje faz trio, eu mato no tipo frisa Então você frisa, mas é kamikaze Cê já tá ligado, eu não tenho cara independente dessa classe Até porque eu sou um bimboi no bicho Porque Breno Zima é em cima da base Aí cê tá entendendo? Nego, mofa, zeno Com a pessoa aqui, mas que é fraca Até porque nego eu adulto, rima velha digo Cortando igual adaga Cê não corta igual adaga, você vai sair daqui É picotado, cê queria frisa Igual o bimboi, só que na verdade acabou É paralisado, cê tá entendendo Como é que isso funciona? Realmente tá um fio E cê soma um pau, é porque São Paulo faz um calor Infernal, mas hoje tá frio, eu sou soldado Invernal, tá entendendo como é que funciona Parceiro, isso é uma guerra e não é Guerra fria, tá vendo a lua, vamos ver Quem pisa primeiro, senão você vai ver Os gols de agonia, tá entendendo como é Que funciona, isso é uma guerra fria Pegue o seu foguete, e eu nem tô falando De moto, que bolo legal, tá sujeito A cacete, cê tá querendo o seu soldado Invernal, mas cê sabe que eu já Deslizo e analiso, logo Você que fala tanto de preto, querendo Teu cabelo liso e seu herói da Marvel Isso aí é inacreditável Sabe que eu sou um anti-herói Essa porra eu sou implacável Cala sua boca mano, você tá de touca Por isso que agora mano, tá ligado que é o time É que na verdade você tá ligado Ele deu o cabelo liso, hoje logo está no time Por isso que você até falou que corta que nem a ataga Mano, tá ligado que é o jogo É porque você tá ligado que nós joga Já a sua rima não tem logo na droga Eu analiso, você quer falar de cabelo liso Só que aqui causa seu fim Agora aqui é o trio do cabelo crento Só que toda ela que usa, moleque é liso Mesmo assim Tio, cê falou que ele vai ficar paralisado Tá ligado, permanecemos estáveis Eu tento a peste que ganho de você Até porque eu trago essas rimas em teu cabris Ai cuzão, o que cê tá falando Porque pra mim você nunca rimou nada Memo eu tendo seus pés igual Xavier Eu mantenho minha caminhada Ou você é um anti-herói Por isso agora você não tem sorte É que o Billy é pequeno, é de proer E não morre nunca, que fuda eu com a morte É, cê não fuda eu com a morte Você tentou rir, mas não foi vagabundo Ele falou que é uma guerra Realmente é uma guerra Olhando pra esse seu talmundo É uma guerra Onde MCs, igual vocês São os mesmos homens Então me lembre Star Wars Se isso é uma guerra Olhei pra vocês Ela é dos clones Se isso daqui fosse uma guerra Não é Hiroshima e Nagasaki Você trompou com o álcool de preto É Hiroshima e Negrosaki Tá entendendo como é que funciona? Dá reverência, mas nada muda Porque eu não tenho cabelo liso Porque nós é ruim e o cabelo ajuda Ae Sem maldade, fala pra mim Então me explica assim Por que que o nosso cabelo crespo Tem que ser considerado como ruim? Ei Mateuzinho, fala pra mim Se é o Deadpool agora nós te parte Desgraçado é ser imortal Mas o que que adianta se ainda é covarde? Quem é covarde é você Que tá rimando contra criança E tá querendo atacar e feitar Por isso que agora nós pesa na balança Pode gesticular Por isso mesmo que tá ligado em seu sequela Você até falou de guerra Eu sei disso O PM e a favela Ai meu Deus, até com a maior criança Tá ligado, né parceiro? Descansa que essa caminha Ô meu parceiro, isso é batalha de sangue Você quer trocação de rime ou você quer carinho? De rai Ele falou que puteu com a morte Você é a onda de pu Mas o Matinho você toma Na cara é pior do que o tiro que toma no cu Você não tem o cabelo Você é o seu cuzão Isso faz parte do traço Claro que eu quero carinho Que eu sou sua ilusão Coloque e dá um abraço Acha que é foda-se Acha que é bom Por isso aqui não tem argumento A guerra eu fui igualzinho o Pelé Eu não parei com o ar, mas eu parei com o talento Então é isso Fechou 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 Fechando Mas toma de palmas É o melhor pra esse round, mano Não é não, gente? O moleque tá liso, pai Comece, qual o primeiro round Quem começou tá do meu lado direito Silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Curtiu as imãs do truíduo do Pelé Que tá à minha direita Passa muito barulho Ooooo E muito barulho Pra quem gostou das imãs do truíduo do Billy Ooooo Feliz Carlos é melhor, não dá não? Com certeza Vamos gritar mais aí, família Por favor, mano Pode chamar Omei, família Quem começou foi o truíduo do Breros e do João Negro Achou que ele estourou superior pra passar muito barulho Ooooo Ah, caramba E muito barulho Pra quem gostou das imãs do truíduo do Billy Ooooo É isso Do Breros e João Negro Vai levantar a mão, vem Eu disse vai levantar a mão, vem Vai levantar a mão, vem Vai levantar Eu disse vai levantar a mão, vem E você veio pra lima ou veio pra morzar o rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E é o grito da poteia que faz a terra tremer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Isso daqui é uma guerra, eu vou te explicar E minha zima é como se fosse armamento nuclear Estilo Kassahel, eu sou poeta, não aprendi a má Isso é uma guerra que nunca vai acabar No estilo bem, sem dor, sem cá, eu vou te ensinar Porque eu aprendi com ódio de tanto eu apanhar Isso é uma guerra do QA Eles nos entregam arma e nos culpam por aprendermos a tirar Eu trago o beat certo, porque é no dia lento Nem com você tá nem folha, uns ensinam a tirar Mas eu vim te ensinar a tirar o seu nome da folha Tá ligado, cuzão? Que que mandou agora é o seu game sim ótimo E na sua própria band eu não consegui enxergar um protótipo Ele falou que o cabelo crespo é ruim e eu penso diferente Até porque ele que veio plantar essa semente Se o QA é ruim, como fala que é a gente da gente? Tá ligado, cuzão? Eu nem preciso passar o meu pente Yeah, rimas em três, yeah, yeah Falou pra entregar o beat certo, o homem me entregou Com seu tarde, profecia, por isso mesmo que agora Tá ligado, rimando com branas, quem diria? Sabe por que que agora? Eu faço no uso katana Você falou que eu vou sair da folha, é claro que eu esqueiro a bandana A guerra a gente conhece, o que nós é menos e favelado A gente cresce no meio da guerra, sempre municiado Eu também cresci na guerra cedo, isso não foi o bastante E foi a guerra de cedo que fez meu carro parecer um apódio Essa que é a diferença, na guerra é um nudo procurando esse anel Não vou atirar no meu inimigo, eu vou mandar o pote-se pro coronel Você falou que isso é bom, só que a guerra é uma canção de escolha Pra dar tiro você queria furar meu colete, mas eu vim aqui só pra curar a folha Você falou que você tá febando a bandana, tô selando a paz, camarada Ir no do Brook pra deixar a bandana vermelha e azul amarrada Tio, ele falou que ele ia caçar ela, pra mim você é um bosta Eu sou o Whitney Houston, só que a diferença é que sou o mesmo quem guarda minhas costas É, o meu carro parece a porra de um tanque Só que eu tô aqui por um Opala, só que ele é sem motor de arranque BDD no teu pé, isso é uma guerra, você escolhe se você brigue Vou atirar no teu pé, quero ver se eu procedo a fazer Zeek Não, ele não faz Zeek, tá ligado nem no que agora? Eu voltei amanhã, faz Zeek, eu faço o Zeek Tá ligado? Mas eu tô cagando, e que mano cê vai se fuder? Por que que mano cê vem com você ceder? Hoje eu dou tiro porque eu tô cagando em questão de rima cagando pra você Cala sua boca, mano, você tá ligado que agora cê errou Por isso mesmo que o Brezo não mandou nada de ideia, só conto com flow Tá ligado que eu te mato? Tá ligado, mano, que agora disciplina? É porque cê falou que tá com flow cagando, tá cagando nas rima É por isso que eu penso toda vez que tudo posso O problema não é usar o armamento dele, é disparar contra os nossos Cê quer me matar? Tudo bem, eu sou eficaz Eu só não vou atirar em você, porque é morto em contrapaz O morto encontra a paz, só se for no cemitério Na guerra não existe certo, isso é o meu critério Acha que é bom, cê não tem quem ir Atirando igual uma xígriga, aquele que é o meu Cá, você tá atirando, esse é o bug Na quebrada se se atire inocente, a bala vira fumerague Então tio, sabe que esse é o lembente Até porque quem tem Jesus no coração não precisa de colete Vai! A salva de palmas, por favor, mas a salva de palmas, a tira ele o mão do bolso, palmas de salva aí para vocês, muito obrigado Vamos lá, Anthony Aí o frio tá assustando vocês, mano Não é possível, mano Mas é o seguinte, eles vão animar agora na votação, certo? Momento importante, grita é autoconsciente Gritou pra um, não grita pra outro Olha o foco Silêncio 3, 2, 1 O que começou foi o truco do Diego, certo? Queremos ouvir muito barulho! Tá aqui o gol só das irmãs do trio do Digo! O trio do João Negro finalizou! Achou que ele sonou superior pra passar muito barulho! João Negro, Brenos e Dupre Próxima fase, mas façam muito barulho para Billy! Digo! Me matei! Tchau, tchau!